E aí, tudo bem com você? Meu nome é Felipe, mas pode me chamar de Corvo. Se você tá vindo pelo meu canal, você provavelmente já me conhece e já conhece a bagagem que eu tenho. Mas, se você não me conhece, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Corvo, eu jogo FPS há mais ou menos uns 16 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu jogo FPS e eu gosto muito de FPS. E eu comecei a jogar COD em 2008, lá no primeiro COD 4, o Modern Warfare. E desde então eu sou apaixonado nessa franquia. E a minha maior paixão é jogar de sniper. Porque eu sempre gostei do desafio de você só ter uma chance de acertar o cara. Então eu tenho aí mais de 10 anos de experiência nessa área. São 10 anos de muito treino, muita dedicação e muito esforço. Então, muita gente me pediu. E finalmente, eu tô soltando um curso de sniper. Esse curso, ele é focado no COD WW2. Eu tô desenvolvendo esse curso há 3 meses já. Porque eu queria trazer o melhor conteúdo possível. E tudo que eu aprendi nesses 10 anos, eu vou passar pra você nesse curso. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que esse curso tem de diferente dos outros tutoriais de sniper que eu acho na internet? Se você tiver a curiosidade de pesquisar alguns tutoriais, você vai notar que os melhores tutoriais, eles têm no máximo 20 minutos. Porque os principais pontos, as principais técnicas, elas são abordadas, mas não tão profundamente. E a maioria dos players também deixa de lado as técnicas básicas. Normalmente, eles não colocam nos tutoriais. Então, quem tá começando agora, precisa ter essa noção básica. No meu curso, eu vou pegar todos os pontos principais que existem pra você ser um sniper consistente. E eu vou explicar a cada um deles, ensinando pra você a técnica, por que que ela é importante, como que você treina essa técnica e quanto tempo você precisa treinar essa técnica. Então, nesse curso, eu vou falar de noções básicas, eu vou falar das principais classes, qual sensibilidade perfeita pra você, os melhores esquemas de botões, pra você ter uma movimentação melhor. Eu vou dar toda a técnica básica e avançada. Eu vou falar sobre todos os tipos de tiro e quando que você usa cada um deles. Em noções de players, eu vou te ensinar os principais tipos de player e como que você vai jogar contra esses caras. Em conduzindo e prevendo, eu te ensino a prever o movimento dos seus inimigos, pra você se antecipar e tá sempre um passo à frente. Depois, eu explico a movimentação básica e avançada que você pode ter pra você melhorar a sua gameplay. E por último, eu ensino sobre escolha de alvos, como que você decide qual é o melhor alvo pra você acertar. O módulo bônus, ele vai ser tirando dúvidas, ou seja, você vai mandar as suas dúvidas. E eu vou fazer uma aula em cima de todas as dúvidas. E eu te garanto que se você fizer tudo do jeitinho que eu tô falando, você vai sair desse curso um dos melhores snipers do jogo. Mas então, eu tenho duas coisas muito importantes pra falar pra você. A primeira é que o curso tem vagas limitadas. E ele vai estar disponível pra compra durante uma semana. De quinta-feira, dia 24, até a quinta-feira, dia 31. Então corre, aproveita essa oportunidade, porque as vagas são limitadas. E a segunda coisa importante que eu queria falar é o seguinte. Comigo, você tem garantia de melhora. Se você participar do curso, fizer tudo que eu falar e não melhorar em até 15 dias, eu te dou o seu dinheiro de volta, beleza? Então é isso aí. Clica aí no primeiro link, que você já vai cair na página do curso. E eu espero você lá. Valeu, falou e fui. Sua liderança! Aeronave!